Olha só, uma técnica tem chamado a atenção da mulherada, sabe o que é? Isso aqui ó, passar gelo no rosto para diminuir inchaço e dar um efeito glow, sabe? De brilho. Pois é gente, mas será que isso presta mesmo? Será que é seguro? A repórter Rafaela Patrício foi ouvir uma médica dermatologista sobre isso aí. Em busca da pele perfeita, muitas mulheres estão adotando a técnica de mergulhar o rosto em uma bacia com água e gelo. É a Skin Ice, que tem variações como aplicar compressas geladas no rosto ou passar o gelo direto na pele. A gente usa, é conhecido o uso do gelo, principalmente por exemplo na ortopedia para diminuir inflamações e edemas. No caso do rosto na pele, a gente consegue esse efeito principalmente nas áreas dos olhos e diminuir edema bolsa nessa região da área dos olhos. Então, por exemplo, para um efeito de maquiagem, a gente consegue também diminuir o vermelho, o gelo faz uma vasoconstricção. Então, a gente diminui aquele efeito vermelho, um pouco da vermelhidão do rosto. A água gelada dá um efeito glow, então para a maquiagem é bem-vindo, fecha um pouquinho os poros da pele. Então, por isso que muitas mulheres têm usado essa técnica para o dia a dia mesmo, né? Para melhorar essa aparência da pele no dia a dia. A dermatologista explica que não dá para determinar por quanto tempo a pessoa pode aplicar a técnica sem queimar a pele, porque isso depende da sensibilidade de cada um. A gente não tem como determinar, você pode ficar tanto tempo em exposição. Isso é muito arriscado até, assim, da gente falar que seria um tempo determinado. E colocar diretamente o gelo sobre a pele também, sobre o risco de causar até uma queimadura, né? De verdade, no rosto da pessoa, que é um efeito que a gente não gostaria de jeito nenhum. Mesmo reconhecendo que a técnica ajuda a deixar a pele melhor para maquiar, Gabriela não recomenda para as clientes. Eu não costumo indicar muito para as clientes, não. Tem produtos que a gente consegue aplicar na maquiagem, né? Que já vão fazer o efeito, o primer hoje no mercado, a gente consegue fechar os poros, aumentando a durabilidade da maquiagem durante o dia, ao invés de aplicar o gelo ali na pele. Eu acredito que vai ser uma tendência, daqui a pouquinho vai passar, igual tantas outras que aparecem por aí, porque é complicado você acordar de manhã, colocar o rosto ali numa bacia gelada, e isso vai durar, você pode fazer isso algumas vezes, mas a longo prazo, não acredito que vai vingar, não. A maquiadora dá dicas de como conseguir o mesmo resultado com mais segurança. Hoje você já tem marcas que desenvolveram produtos, ao invés de você ficar com a pedra de gelo ali molhando a mão, molhando tudo, você é um potinho que você coloca no congelador e ele vai fazer esse efeito do gelo, mas sem causar aquela bagunça. E tem produtos de maquiagem também que já fazem esse efeito, enquanto você vai aplicando para a cobertura de pele, ele já vai ali à superfície geladinha, estimulando aquela circulação sanguínea. Viu o alerta? Gelo direto na pele pode queimar, então é preciso ter cuidado, né?